Amor, tô com muito saudade de você, nossa. Olha quem tá aqui. Quem tá aqui? Olha o falou aí pro pai. Oi, pai! Tá com saudade deles? Sim, tô com muito saudade de você. Muito saudade. Nossa, pra ele. Todo mundo tá com saudade de você. Amor, Nostromo? We found something you need to see. Pilgrim. You are chosen. Just try and relax, Pilgrim. Everything's gonna be fine. You're home now. Fifth thumper this week. A cork must be getting desperate. Greedy. Yeah. Vê geta paid either de vay. Prepa for examination. Sure thing, Dr. E. Stop! Fire! 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 Ele está mudando, Morgo. Não há nada que você pode fazer. Eu tenho que tentar. O que é o que é? Você deve ter o aficionado na sua sin, agora. Excelente. Vamos ver o que você está indo. Nós encontramos ele. Be cuidado. Intel é esparse. Nós não sabemos como perigoso ele é. O que é o que é? O que é? Eu posso ajudar você. O que é a garota que está fazendo? Você precisa sair daqui agora. Eu não vou embora. Você pode ir embora. O momento já passa. A garota que ela morre para mim. A humanidade. Rua. Eu não vou para nenhum homem. Ele não é homem. Não mais. Eu preciso dela. Eu preciso da takie coisa para clarizar. Vamos ver.